Olá, eu sou a Adriana, coordenadora do time de Venture Capital do Batista Luiz Advogados. E como vocês sabem, o efetivo aumento no número de fundos de investimento, a entrada de players tradicionais no mercado de Private Equity em Venture Capital, assim como a criação de novos braços de Corporate Venture Capital em indústrias tradicionais no mercado, demonstram como o Venture Capital tem crescido na indústria brasileira e da América Latina como um todo. Isso sem falar no aumento do número das operações, bem como no valor das operações que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Bem, mas isso tudo, de todo o ciclo dos investimentos, além do número de investimentos realizados, players de mercado, tudo tem uma relação muito profunda com quem efetivamente faz as operações acontecerem. E por isso eu quero falar dos colaboradores e fundadores. Sem eles, o ecossistema de inovação não acontece da melhor forma e ele não consegue crescer como deveria, principalmente em um mercado ainda tão em crescimento como o nosso aqui no Brasil. E é por isso que existem ferramentas muito tradicionais no mercado e que estão evoluindo cada vez mais para garantir a manutenção desses talentos nesse tipo de negócios. Uma ferramenta bem conhecida é a criação de planos de benefício de participação societária, muitas vezes falada como plano de stock option, mas na verdade o plano de stock option é só um tipo desses benefícios de participação societária, que é efetiva a opção de compra dessas participações, mas que podem ter outras naturezas, como por exemplo um benefício econômico, sobre as ações que o colaborador teria direito. Nesse sentido, toda essa estrutura de benefício de participação societária vão ter como objetivo garantir a participação daquele colaborador que seja estratégico dentro da operação e para que ele se mantenha lá a longo prazo. Bom, mas para estruturar esse plano, é necessário manter em mente algumas condições comerciais bem relevantes. Primeiro, qual que é o tamanho desse plano, considerando o estágio de maturidade da startup, o que é necessário para que ela cresça, assim como é necessário estruturar de uma forma bem alinhada com o que é desejado, o período de cliff, que é efetivamente o período em que aquele colaborador vai precisar passar na sociedade para começar a ter o direito de ter essa participação, bem como o período de veste, que aí você pode determinar se vai ser o tempo que ele permanece na empresa, metas estratégicas para aquela sociedade, para que ele efetivamente possa ter esse benefício. E além disso, é super importante manter em mente aspectos jurídicos dessa estruturação para que ela tenha o ganho e proporcione para a empresa uma efetiva valorização no mercado. E por isso eu quero dizer a atenção especial a aspectos tributários e trabalhistas, que desde o início dessa operação precisam estar em mente dos fundadores e investidores para que efetivamente desde o início já existam compliance com as legislações aplicadas. Bom, espero que esse breve conteúdo tenha fornecido insights bem legais para vocês manterem isso em mente e desejo todo sucesso nessa jornada.